É de virada Depois da meia noite vale tudo Ninguém é de ninguém Vai tocar o terror É de virada Vai rolar a pregação Todo mundo na zoeira Um DJ no pancadão As baladeiras, a luz chegando E dominando a galera Observando o momento certo pra chegar Na levada do punch Na levada do punch João Lucas e Marcelo vai trocar o terror É de virada Depois da meia noite vale tudo Ninguém é de ninguém Vai tocar o terror É de virada Vai rolar a pregação Todo mundo na zoeira E o DJ no pancadão As baladeiras vão chegando E dominando a galera Observando o momento certo pra chegar Na levada do punch Pa, 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 parará Pa, 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 parará Na levada do punch Pa, 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 parará Pa, pa, parará João Lucas e Marcelo vai trocar o terror As faladeiras vão chegando e dominando A galera observando O momento certo pra chegar Na levada do pão Na levada do pão João Lucas e Marcelo vai tocar o terror João Lucas e Marcelo vai tocar o terror João Lucas e Marcelo vai tocar o terror João Lucas e Marcelo vai tocar o terror